Agora vamos ver aí o desempenho do espanhol Fabián González. Iniciou ali com uma oitava a parada de mãos. E belo Kovacs com pirueta, retomando ali no tempo correto. Giro com uma pirueta e meia, finalizando na tomada cubital. Um pequeno probleminha de execução ali, ele interrompeu o ritmo, foi um pouquinho baixa a largada, mas nada de grave. Aí um Adler. Um Endo com uma pirueta, com isso ele vai aumentando o grau de dificuldade da prova. Mais um giro com pirueta. E finaliza muito bem a apresentação. Terminou aí cumprindo com o seu papel de nasce espanhol. Um Endo com uma pirueta.